Passar manteiga, pode passar óleo e passar farinha, não tem problema, o importante é desgrudar o bolo no final. Então vamos colocar agora a nossa massa nessas forminhas. E vamos enchendo a forminha até a metade. Já deixei o meu forno pré-aquecendo, nós vamos levar os nossos bolinhos no forno a 160 graus, em forno industrial. Em forno elétrico em casa pode trabalhar com 180 graus, que é uma temperatura legal. Até você perceber que ele deu uma leve dourada, posso fazer aquele teste do palito, tradicional para bolinhos caseiros, aquele teste do palito, que é bem importante. Que é fácil de identificar se o nosso bolo está assado. Então agora eu vou dar uma limpada na bancada para a gente fazer o nosso recheio, vou levar os nossos bolinhos para o forno e eu já volto. Então enquanto o nosso bolo vai assando, a gente vai fazer agora o nosso brigadeiro de creme brûlée. Na panela eu vou colocar leite condensado. Vamos colocar creme de leite também, que eu quero um brigadeiro bem cremoso. Não quero que eu quero brigadeiro firme, eu quero brigadeiro bem cremoso para ficar como cobertura do nosso bolo. Creme de leite, pode ser fresco, pode ser de caixinha, não tem problema. E aqui eu vou colocar também pasta de baunilha. Pode ser pasta de baunilha, pode ser baunilha fava também. Só a essência que não vai ficar tão, tão gostoso. Vamos colocar. E agora a gente vai cozinhar esse brigadeiro até desgrudar do fundo da panela e ficar bem cremoso. Mexendo sempre para ele não grudar no fundo da minha panela e não queimar, tá? Então sempre mexendo, sempre em movimento circular. Bacana também algumas sugestões. Se fosse fazer aquele bolinho com raspinha de limão siciliano, trabalhar com brigadeiro de limão siciliano, né? Ficaria bem legal também. Ou até limão siciliano com creme brûlê ficaria bacana. Fazer um brigadeiro preto aqui, colocando um chocolate meio amargo, um cacau e fazer um bolinho de laranja ficaria uma combinação muito legal também. São algumas dicas, algumas opções. E agora a gente vai cozinhando o nosso brigadeiro até ele desgrudar do fundo da panela. Já tiramos os nossos bolinhos do forno. Eu deixei esfriar uns 15 minutinhos e agora a gente vai desenformar. Com a ajuda da faquinha, a gente vai passar nas laterais, somente para desgrudar levemente. E a gente vai virar os nossos bolinhos. Macio, fofinho, delicioso. Esse aqui eu já tinha passado a faquinha. E a gente tem os nossos bolinhos aqui. E agora a gente vai colocar o nosso brigadeiro de creme brûlê. Que também a gente já cozinhou. Esse brigadeiro eu não deixei ele esfriar totalmente, ele está levemente morno também. Para ele poder assentar no nosso bolinho. Então agora eu vou vir com o nosso brigadeiro. E vou esparramar nos nossos bolinhos. Cobrir, colocar como cobertura. Vamos caprichar no brigadeiro, né? Quanto mais brigadeiro, mais gostoso fica. Vamos deixar, dar uma leve escorridinha para dar um acabamento legal também. E a gente pode preencher também o meio desse bolo. E vamos deixar escorrer. E vamos esparramando aqui, para depois a gente passar o nosso maçarico e dar aquele aspecto de brûlê, né? Então aqui, ó. Como eu falei para vocês, podia brincar com outro brigadeiro aqui em cima também. Ficaria bem legal. Vamos encher outro aqui também. Bastante brigadeiro. Um brigadeiro aqui de limão siciliano ficaria gostoso. De laranja, como eu comentei. De capim limão. De chocolate branco. E o brigadeiro que a criatividade permitir em casa. Que combine com baunilha aqui no caso, né? Então deixamos o nosso brigadeiro escorrendo. Agora eu vou vir com uma camada de açúcar. Cristal. E vou passar o maçarico. Para dar aquela caramelizada, dar o nosso brûlê. Vou fazer o outro agora também. Uma camadinha de açúcar. E com o maçarico. Vamos fazer o nosso caramelizado. O nosso brûlê. Para finalizar aqui. Para dar uma cor na nossa sobremesa. Eu vou colocar um moranguinho. E um mirtilo também. Para dar um charme nos nossos bolinhos. E está pronto. O nosso bolinho de iogurte. Com brigadeiro de creme brûlê. Voltamos aí para o estúdio. E aí E aí E aí E aí